E por Deus, agora a gente vai beber da voz de honra aqui no vasinho pra você! E a luz! Esse é o assunto que me gosta, não tem que ir atrás de mim A minha mãe vai embora, não vai sair da sua vida Esse é o assunto que me gosta, não tem que ir atrás de mim A minha mãe vai embora, não vai sair da sua vida A minha mãe vai embora, não vai sair da sua vida A minha mãe vai embora, não vai sair da sua vida A minha mãe vai embora, não tem que ir atrás de mim Não tem que ir atrás haven aqui no vaso E agora a gente vai embora, não vai sair da sua vida Obrigado, groupe quem é a filha senhor, meu богい Obrigado, greu Obrigado, bebê, me deixe resolvi E a cada um de vocês vai ter presente nessa noite de gostos. Como é que é? Tchau, tchau. Tchau, amor. O que vai se lembrar do pensamento Não é bom Amém Vamos dançar bastante nessa noite Obrigado